Música Mirane Miguel como estou de bonitica Cheia de Burel, camichica de estupica Mirane Miguel como estou de bonitica Cheia de Burel, camichica de estupica Mirane Miguel como estou de bonitica Cheia de Burel, camichica de estupica Mirane Miguel como estou de bonitica Cheia de Burel, camichica de estupica Tenho três meninas, não tenho o que lhes dar Pongo-me a cantar e ensiná-las a beijar Mirane Miguel como estou de bonitica Cheia de Burel, camichica de estupica Mirane Miguel como estou de bonitica Cheia de Burel, camichica de estupica Tenho três ovelhas, mais uma cordeira Quero-me casar e não acho quem me queira Mirane Miguel como estou de bonitica Cheia de Burel, camichica de estupica Mirane Miguel como estou de bonitica Cheia de Burel, camichica de estupica Veila Pedro, veila, senhora, tira o pão Veila mais um pouco que logo o teu dará Mirane Miguel como estou de bonitica Cheia de Burel, camichica de estupica Mirane Miguel como estou de bonitica Cheia de Burel, camichica de estupica Vive-me lá, gaita, é um gaiteiro não Ai que pena tenho no meu coração Mirane Miguel como estou de bonitica Cheia de Burel, camichica de estupica Mirane Miguel como estou de bonitica Cheia de Burel, camichica de estupica Vamos a la cama, vamos a dormir Eu llevo la planta e eu llevo o candil Mirane Miguel como estou de bonitica Cheia de Burel, camichica de estupica Mirane Miguel como estou de bonitica Legenda Adriana Zanotto